Na quarta-feira da semana passada, aconteceu a premiação da quarta edição da Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro, um dos eventos mais importantes para o estímulo da leitura e também da escrita no nosso país. A Olimpíada reúne alunos de escolas públicas de todo o Brasil e é promovida pelo Ministério da Educação e pela Fundação Itaú Social. Os alunos, com observação dos professores, devem ler e escrever redações seguindo uma temática estabelecida pelo prêmio. Nesse ano, o jovem precisava refletir sobre o lugar onde vivo. Foram 53.706 textos enviados por estudantes para as quatro categorias pertinentes, poema, memória literária, artigo de opinião e também crônica. Cada grupo teve 38 trabalhos selecionados para a última etapa. Na categoria poema, um dos vencedores foi esse jovem, interno da Fundação Casa, de São Paulo. Na categoria poema, um dos vencedores foi esse jovem, interno da Fundação Casa, de São Paulo.